Música A gente chegou aqui agora na Paulista e tem muita gente Fanny tem 20 anos, Torben 18. Os dois frequentam o curso técnico de áudio e vídeo De segunda a sexta, todas as semanas, para chegar aqui e voltar para casa, eles precisam do transporte público Torben e Fanny estão entre os alunos que tem permissão do diretor da escola de sair meia hora antes do final das aulas Isso porque se eles não se apressarem, podem ficar sem ter onde dormir Todo dia é isso? Todo dia, toda gente, a gente sai mais cedo e tem que sair correndo Vamos lá, a gente vai acompanhar vocês Os amigos atravessam juntos a cidade, estudam na zona sul e moram na zona leste Para Fanny, uma viagem de 40 quilômetros que começa com uma caminhada de 15 minutos até a estação de trem E aqui, vocês esperam muito tempo aqui? Espera uns 10 minutos A essa hora, o trem já está vazio Nada mal, depois de uma jornada intensa de estudos Mas durante o dia inteiro, os três andam super notados As reclamações são constantes Linhas interrompidas Vagões quebrados Problemas e desconforto Sem limites Nas viagens noturnas desses estudantes, o difícil são as valdeações Troca-troca de estações E de trens No metrô a gente fica quanto tempo? Melinha amarela, acho que uns 20 E melinha vermelha, mais ou menos uma meia hora Isso sem contar os intervalos de espera entre os três andam E as experiências Aqui começa a terceira etapa do desafio, que é voltar para casa depois da escola Estação moderna, ampla, tudo parece muito organizado Mas no dia a dia destes jovens, este lugar é só mais um pedaço do caminho Que ainda é louco Para chegar em casa, Fanny passa por seis estações de trem E 16 de metrô Acho que se tivesse mais opções Se tivesse mais linhas de metrô e de trem Que distribuísse melhor a população na hora de voltar para casa Acho que seria melhor Em São Paulo, há 64 estações do metrô 4 milhões e 600 mil passageiros por dia Mas apenas cinco linhas Para uma cidade de 11 milhões de habitantes Na hora do rush, é um salve-se quem puder A conversa foi ficando boa E quase perdemos a hora de desembarcar Torben ainda tem mais um trem e um ônibus Continuamos acompanhando Fanny Última etapa a vencer Meia noite em ponto Meia noite Ainda temos Mais ou menos meia hora de ônibus Meia hora de ônibus Para chegar na sua casa Isso Isso todos os dias da semana Todos os dias da semana Cansa muito No final de semana eu quero dormir Só dormir Sacrifício de muitos Os ônibus e lotações de São Paulo Levam mais de nove milhões de passageiros por dia Nos horários de pico O trabalhador tem que enfrentar filas Demora E dentro dos ônibus Condições inaceitadas No terminal quase vazio O último ônibus É este que Fanny não pode perder Meia noite 15 Mais meia hora 15 para 1 Depois que você consegue dormir Chega em casa e vê isso Tem que jantar E tomar banho E se arrumar para dormir e dormir Depois de duas horas Ainda caminhamos um quarteirão e meio Numa rua escura e deserta Normalmente você passa sozinha Por isso é tudo aqui Sim É normal Tem medo não Fanny? Eu já acostumei E Fanny enfrenta essa rotina Duas vezes por dia Uma para ir Outra para voltar da escola Você acha que vale a pena Todo esse sacrifício Fanny? Vale Que é o meu futuro né Tipo Ou estudo ou estudo Então O estudo tem esse preço? Tem esse preço E você acha que vale a pena? Vale a pena Com certeza Bom descanso para você Coragem Tchau Tchau Sete horas da manhã Carlos Eduardo Cadu Sai de casa em Mesquita Na região metropolitana do Rio de Janeiro Para mais um dia de trabalho Na verdade Uma jornada dupla A primeira começa Quando ele enfrenta Três conduções diferentes Para chegar até a Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio E que conduções Nós acompanhamos De casa em Mesquita Ele pega um ônibus Até a estação de Edson Passos De trem Segue até São Cristóvão O trem estava tão cheio Tão cheio E as pessoas começaram a empurrar Da tal maneira Eu estava segurando Aí meio que levantei o pé Aí me segurei E nesse dado momento Alguém encaixou o pé Embaixo do meu Então eu fiquei segurando Com o pé levantado Até o meu destino Aí é o metrô Até Botafogo Para o Cadu O metrô hoje Até que está Um luxo E finalmente Outro ônibus Até a Barra da Tijuca Onde ele trabalha Cerca de 50 quilômetros Em 2 horas e 50 minutos Depois tem a volta O Cadu Que sai de casa Não é o mesmo Que chega ao serviço O problema do transporte Público no Rio de Janeiro É crônico Olha o tamanho Das filas Nas barcas Rio-Niterói Há duas semanas Nos trens Muitas vezes Só os mais fortes Não conseguem entrar As pessoas É... Parecem Assim Infelizmente É como se fossem animais Entrando assim Porque Fica tudo muito cheio Tá todo mundo atrasado E vai trabalhar E já aconteceu Pessoas tratadas Como animais Em abril de 2009 Essas imagens Chocaram o país A população Precisa de um transporte melhor Não é só aumentar o valor E sim Fazer Ser Esse aumento Mas é justificável Isso vai aumentar Mas tem que fazer por onde Uma melhoria Para poder atender A população As passeatas Começaram com uma reivindicação Uma maioria de jovens Contra o aumento Do preço das passagens As manifestações Cresceram E a tarifa Virou um item Numa série De protestos O aumento Da passagem Aí ficou claro Foi só o estopim Que detonou Uma onda De reivindicações Tão grande Quanto a multidão Que foi para as ruas Estão cobrando Um monte de coisa Estão acumulando Aí você tem uma dívida De 10 anos De 20 anos De 50 anos Uma multidão Que está cobrando Promessas E uma juventude Que está cobrando O futuro